E aí pessoal, aqui é o Penca falando, estou aqui no WordFairCraft com o meu... Hum... O que é isso mesmo? Filho da noite, sacerdote motherfucker! Não, é... Galera, só pra... Pra constar aqui um pequeno desabafo meu Eu nunca ganhei nada da Blizzard, tá? Eu nunca ganhei nada com o meu canal e assim, eu já cheguei... Cheguei a ver vários canais aí que fazem alguns vídeos de WoW Que canal que tem menos de 3 mil inscritos, sabe? Vídeos de 60 visualizações, 70... É... Chegou a ganhar até... É... Edição de colecionador do Legend, por exemplo Com a caixa chegando em casa e tudo, eu nunca ganhei nada, tá? É... Pelo contrário, eu só ganhei no rabo até hoje Porque teve vídeo meu que a Blizzard simplesmente mandou tirar do ar Porque falou que tinha direitos autorais deles E eu não entendi porquê e... Entendeu e... Mas fazer o que? Às vezes pra Blizzard o meu conteúdo do meu canal não presta Tá? Mas... Beleza, mas... Eu vou continuar a fazer vídeo o sim que eu posso Como sempre aí, tá? E vocês dando aquela moralzinha pro meu canal não acabar Beleza? Então é isso aí Penca falou, penca avisou Um abraço e... Até mais Tchau 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 Tchau